Vá votar! Vá votar! Alguém tem uma cerveja de menina? Não sei, não tem água. E uma agradecer ao pessoal dos Sincas aí de novo, à Marina, para a boca aí, todo mundo conectou, vai na Copac mais creche, pelo convite aí de novo aí, tocar aqui. Muito legal sair por aqui, espero que volte a rolar vários shows aqui, que o espaço aí foi muito legal aí. Obrigado mais do que compareceu aí. Agora tá aqui meus pedisqueiros, valeu todo mundo! E aí na Vitor, na Vitor! Não sei, não. E aí na Vitor, não sei o que ela идет, Curação e já. E aí ce que faz pro Language. E aí quatro palco, E aí手 aqui em Renalía, e aí cię hoeve todo? E aí reclaim a Me Rio? E aíorsa aqui em Renalía. Pelo 195 Kholy, Eu já tinha dinner na Vitor! Vitor같ou. Ele lieber que ele, caso lá pra povo, por exemplo que os SIN irão! E aí mahigtou, Música 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 Música